Fala pessoal, muito prazer, sejam todos bem-vindos ao canal. Aqui quem fala é o Romário Bruno, empreendedor digital. Se você é novo aqui no canal e curte esse assunto de empreendedorismo, marketing digital, quer aprender a trabalhar pela internet, eu convido você a se inscrever no canal clicando nesse botãozinho vermelho, porque toda semana tem vídeo novo com conteúdo exclusivo para vocês. Já convido também você deixar um comentário aqui abaixo para saber sugestões sobre os próximos vídeos, dúvidas que vocês possam ter aí sobre marketing digital, porque essa interação entre a gente aqui é o que faz o canal andar, é o que faz o canal crescer, enfim. Eu quero saber a opinião de vocês, então fica comigo até o final desse vídeo, porque o conteúdo hoje está exclusivo, está imperdível. Nesse vídeo aqui eu vou te passar 4, 4 sacadas matadoras para você aumentar a taxa de conversão dos seus boletos em até 80%, não é 70%, não é 60%, é 80% se você aplicar essas técnicas que eu vou te passar nesse vídeo. Então já deixa o like para mim nesse vídeo, que é muito importante você deixar o like, beleza? Senão eu não vou contar para você as técnicas. Enfim, boleto a gente sabe que é o terror dos afiliados aí da Hotmart, da Monetize, da Eduz. O pessoal fica desesperado porque os boletos não convertem, principalmente os afiliados iniciantes ali que estão começando a gerar tráfego no Facebook, no Instagram, no YouTube. Começa a gerar aqueles boletinhos ali e o cara fica todo animado. Nossa, esse negócio funciona mesmo, está gerando um boleto para caramba. E quando vai olhar, passa 2, passa 3, passa 4 dias e o boleto não converte. Isso dá uma frustração tremenda, por isso que eu decidi fazer esse vídeo aqui para vocês e passar algumas das técnicas que eu uso, que eu aprendi com a minha experiência. Enfim, a primeira coisa importante antes de eu passar os passos para vocês é na escolha do produto, o tipo de produto que você vai promover. Se você vai promover um produto digital ou um produto físico, existe uma grande diferença. Primeiramente, lá nos produtos físicos, lá na Monetize como exemplo e como experiência pessoal que eu tenho. A maioria dos produtores, eles nem liberam as informações para os afiliados, porque eles já fazem uma recuperação monstruosa de boletos. Eles têm equipe para isso. Eu falo por experiência própria de alguns produtos que eu divulgo lá da Monetize, produtos físicos, vocês sabem os produtos que eu divulgo, eu passo as minhas estratégias aqui no canal. E a maioria deles, a cada 5 boletos que saem, 4 convertem. É fachada, é matador. Os caras trabalham muito forte no remarketing de boletos, ou seja, esse tipo de produto você não precisa nem se preocupar. Agora, quando a gente fala de produto digital, isso já cai bastante, até pela barreira que é o produto digital. O produto digital ainda tem a barreira da dúvida, aquela barreira da pessoa não saber direito como é que funciona, o medo de ser uma fraude e tudo mais. E também o fato de muitos produtores não trabalhar praticamente nada na questão de recuperação de boletos. Por isso que eu resolvi passar essas sacadas para vocês. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é entrar em contato com o seu produtor, do seu produto. Você escolher um bom produto, é o primeiro passo. Escolha um bom produto, analisa a página de venda, se aquele produto vende realmente. E depois você vai entrar em contato, para saber a respeito de material, se tem material para afiliados, se tem suporte para afiliados. E também saber a respeito da conversão de boletos, saber o que o próprio produtor já faz, para você também não desperdiçar muito do seu tempo e fazer só o necessário. Feito isso, a gente pode passar para as estratégias. Bom, a primeira estratégia que eu vou passar para vocês é a estratégia do SMS. Por isso que é importante você conseguir todas as informações com o seu produtor, respeito de número de telefone, o nome da pessoa, para você poder abordar a pessoa da maneira correta. E também o endereço de e-mail. O SMS, você pode até me perguntar, nossa, mas será que SMS funciona realmente? O SMS é uma forma de notificação que a maioria das pessoas vão receber essa mensagem, vão clicar e vão abrir e vão ver o seu SMS. Você vai mandar uma mensagem bem intuitiva, apenas relembrando a pessoa que ela tem que pagar o boleto. Muita gente vai ver essa mensagem, não é a forma mais efetiva das que eu vou passar aqui. Forma de escadinha, né? Da menos importante para a mais importante. Então, é uma forma, digamos, básica de você estar fazendo aí um remarketing para boleto. Porém, vale a pena você investir em SMS, até porque é bem barato de você fazer disparos de SMS. E funciona muito bem, na minha opinião. Bom, a segunda forma que você vai fazer para converter esses boletos é a questão do e-mail marketing. Se você não sabe nada sobre e-mail marketing, recomendo você estudar um pouquinho a respeito disso. Se você não tem um gerenciador de e-mail marketing, você pode fazer isso até manualmente. Se você é iniciante e está gerando poucos boletos ainda, porém, se você é mais profissional, você vai ter que fazer isso através de um disparo automático de e-mails, né? Enfim, você vai mandar uma sequência persuasiva aí com mais ou menos uns 3 e-mails. Não precisa de mais que 3 e-mails para a conversão de boletos. Manda uma sequênciazinha básica de 3 e-mails para que a pessoa possa estar lembrando aí de fazer o pagamento desse boleto. Apesar do e-mail marketing hoje em dia não ser mais como era antigamente, né? A taxa de abertura de e-mails, ela caiu muito. Porém, as pessoas que imprimem boleto, principalmente de um produto digital, ela já é ciente de que vai receber aquele produto através do e-mail. Ou seja, é uma pessoa que tem o hábito de utilizar o e-mail, né? Então, ainda funciona muito bem você aplicar essa estratégia do e-mail marketing. Por isso que eu acho que vale a pena você investir nisso e tem a sua importância, né? Enfim, a terceira forma, até aqui a gente já vai começar a melhorar aqui a situação, né? A terceira forma que você vai utilizar é o anúncio de remarketing no Facebook. Você pode até achar que eu estou ficando maluco. Nossa, como assim eu vou fazer um anúncio de remarketing para a pessoa pagar o boleto? É isso mesmo. Você vai fazer um anúncio curto e grosso, né? Com um lembretezinho mais ou menos igual você faz lá no SMS. Você vai fazer um anúncio de remarketing, vai colocar uma imagem bonitinha e tudo mais. Lembrando a pessoa que ela tem que fazer o pagamento desse boleto, né? Para isso você precisa do Pixel, né? Por isso também é muito importante a questão lá das informações que eu falei inicialmente. Você tem que ter o Pixel para fazer anúncio no Facebook. Se você já é um anunciante, um afiliado mais avançado, isso é melhor ainda para você, tá? Porque você vai estar gerando muitos boletos e isso vai compensar para você. Se você é iniciante, gera poucos boletos, está começando ali e nem entende de tráfego pago, esquece esse passo aqui, ok? Então, anúncio no Facebook, anúncio de remarketing, né? Focado na conversão do boleto. Funciona muito bem, principalmente para quem já está gerando mais boletos, enfim. E a quarta e última estratégia matadora que você precisa aplicar de qualquer forma, seja iniciante, avançado, intermediário, não interessa. Que é a forma mais persuasiva, mais incisiva de todos e a que mais funciona hoje em dia, é usar o WhatsApp. Pessoal, o contato direto não tem preço. O contato direto não tem preço. Lembre-se disso, tá? O WhatsApp é totalmente gratuito, você não vai gastar absolutamente nada para utilizar o WhatsApp. E você vai ter um contato direto com o lead. Você vai poder sanar todas as dúvidas. Você vai poder passar a confiança para a pessoa estar realmente fazendo o pagamento daquele boleto. É muito importante você utilizar o WhatsApp na sua estratégia de remarketing para boleto, para você estar recuperando o boleto. Isso é o grande pulo do gato. Principalmente para você que é afiliado iniciante, que está começando agora, está gerando poucos boletos. Você tem mais tempo para fazer isso, né? Já que você está começando, está gerando poucos boletos, você pode entrar em contato com todo mundo e estar recuperando esses boletos. A gente tem que lembrar que o boleto gerado, o lead que gera o boleto, é o lead mais quente possível. Não existe um lead que esteja mais aquecido do que o que gerou o boleto. Se a pessoa foi lá no checkout da Hotmart, da Monetize e gerou o boleto, é porque ela está extremamente interessada em comprar. Muitas pessoas dizem, ah, mas a pessoa gera por curiosidade, gera por impulso. Mas a pessoa não vai lá colocar os dados dela e clicar em gerar boleto se ela não tiver um extremo interesse em comprar aquele produto. Então, você utilizar o WhatsApp para entrar em contato com essas pessoas, para tirar as dúvidas, fazer esclarecimentos de como que ela vai receber o produto, de como que funciona, dar o seu depoimento pessoal, passar uma confiança a mais, é muito interessante. Então, eu espero muito que essas quatro estratégias ajudem você, né? Lembrando aqui que eu passei do que eu acho menos importante para o mais importante. Ou seja, o WhatsApp é indispensável. Agora, você pode até estar me perguntando, Romário, como foi que você aprendeu essas estratégias? Como que você aplica tudo isso na prática? Como é que você sabe tanto a respeito de remarketing de boletos, de recuperação de boletos? Bom, algum tempo atrás eu fiz um curso chamado Boleto Sem Limites. Um curso aí do Paulo Santos, um amigo que eu tenho aí nesses tempos de marketing digital, que eu vim me aprimorando aí, sempre buscando conhecimentos, informações, enfim. E ele tem um curso chamado Boleto Sem Limites, onde ele passa tudo isso na prática, tá? Para você que é mais avançado, para você que já gera mais boletos. Você não precisa comprar curso para recuperar boletos, principalmente via WhatsApp. Utiliza a quarta estratégia aqui que eu estou te passando, que você não precisa de mais nada, principalmente você é iniciante. Agora, você que já gera aí seus três, quatro, cinco boletos por dia, você não vai conseguir entrar em contato com todo mundo via WhatsApp. Por isso o Paulo criou esse curso aí, para você estar recuperando em massa esses boletos que muitas pessoas deixam pelo caminho. Como que você pode estar otimizando essa questão do remarketing no Facebook, que eu expliquei na terceira estratégia. Como que você pode estar fazendo uma sequência persuasiva de e-mails que eu ensinei na segunda estratégia. Tudo isso ele vai passar bonitinho como que você automatiza tudo e como que você pode chegar realmente aos 80% de conversão nos boletos. Então você acessa o primeiro link que vai estar aqui na descrição se você quiser saber mais a respeito desse curso. Se você quiser adquirir esse treinamento, se você quiser se profissionalizar de verdade. Se você está iniciando, está começando seus trabalhos, não se preocupe com isso, aplica o que eu te passei aqui, que já vai funcionar para você. Você já vai conseguir recuperar muito mais boletos, pelo menos 50%, 60% ou você vai conseguir alcançar aplicando isso aqui que eu estou te passando, beleza? Mas você tem que aplicar de verdade, não tem que ter preguiça não. Tem que entrar em contato com o produtor, tem que saber o que já está fazendo, tem que pedir as informações e tem que entrar em contato com as pessoas. Principalmente via WhatsApp, é muito importante, os boletos não vão se converter automaticamente sem você fazer nada, é lógico. Quem já comprou, quem já tirou o boleto no intuito realmente de comprar, já tirou e já pagou, tudo bem, mas não é todo mundo que faz isso. Por isso que é muito importante você estar fazendo isso aqui que eu estou te passando. Então espero muito que esse vídeo tenha ajudado você de verdade. Peço por favor, encarecidamente, que você deixe o like. É muito importante você deixar o like aí para a gente estar aumentando o engajamento desse vídeo. E eu aguardo vocês nos próximos vídeos, tá? Um forte abraço para vocês, fiquem com Deus e até a próxima.